Chega o Corinthians com o Petrus, ele arma do pé direito, meteu o levantamento para o Elias. Gol! Elias! É do Corinthians! Ele participa da armação da jogada. Toque no Petrus. Elias passa como um raio, se apresenta dentro da área. Levantamento perfeito, precisa do Petrus. E consciente, ergueu a cabeça. Sabia onde passava o Elias.